Como é possível imaginar uma criança cair do sexto andar de um prédio e ainda escapar com vida? A história que aconteceu em Santa Catarina chamou a atenção dos brasileiros. Um menino pessoal estava brincando de pular na cama, que ficava ao lado de uma janela sem rede de proteção. Então só de imaginar a cena eu já fico completamente desesperado. Quem é pai, quem é mãe numa hora dessas sabe, né? Uma queda foi de aproximadamente 15 metros de altura e por incrível que pareça, ele teve apenas ferimentos leves. E claro, a gente foi até lá entender como é que o garoto sobreviveu a esse acidente tão grave, importante. É o alerta que a gente vai fazer agora para os pais, hein? Atenção. As imagens gravadas por vizinhos mostram o momento do resgate. A partir do momento que a gente saiu daqui, que fala criança, né? O coração de mãe já bate mais forte ali, que eu sou mãe, né? Quando os bombeiros chegaram, funcionários do condomínio ao lado tentavam acalmar o menino de apenas três anos. Ele estava caído em cima de um telhado. Vizinhos ficaram em pânico com o barulho da queda. Parecia que tinha batido um carro, sabe assim, uma coisa estranha assim. Houve correria e desespero. Todo mundo desesperado, não sabia o que tinha acontecido. O acidente foi pouco depois do meio-dia. Segundo o relato da mãe, o menino estava com ela na cozinha e correu sozinho para brincar no quarto. Um pequeno descuido e uma queda que poderia ter sido fatal. A família de Foz do Iguaçu estava hospedada na casa de um amigo aqui em Balneário Camboriú. Mas as janelas do apartamento não têm redes de proteção e o menino acabou caindo de uma altura de 15 metros. O menino estaria pulando na cama que fica encostada na janela quando se desequilibrou. Ele caiu do sexto andar em cima do telhado da garagem do prédio. A queda teria sido amortecida por um aparelho de ar-condicionado. Fez um marulhão assim, um bum, né? Daí logo na sequência começaram a gritar, socorro, e o cachorro latindo. E a sorte é que ele não caiu para... Ele não rolou, ele ficou parado ali. Porque senão ele ia cair de uma altura bem grande aqui, no cimento embaixo. A criança teve muita sorte. Se ela tivesse caído de uma vez só e atingido o solo a partir dos 15 metros, ela sofreria uma força que seria de aproximadamente 15 vezes o peso dela, que é uma força relativamente grande. Só que, pelo que a gente vê nas imagens e pelos comentários que se diz, ela foi batendo em objetos ao longo do caminho. Inclusive, tem uma foto que você vê a telha quebrada. Então, a própria telha, que não é tão forte, já diminuiu a velocidade com que ela estava caindo. Se ela ainda bateu em caixa de ar-condicionado ou em qualquer outra estrutura que tenha no caminho, isso também reduziu bastante a velocidade que ela tinha e, portanto, vai reduzir qualquer força que ela sofreu no impacto. No caso mais simples, como se ela só tivesse batido no telhado, já cairia de 15 vezes o peso para 11 vezes o peso. Com certeza, com o peso maior, a siena seria talvez mais trágica, né? Mas ali nós podemos ver um milagre, né? A telha em que o menino caiu é feita de amianto, proibido para a venda desde 2017. Mas, segundo o perito, esse material foi fundamental para a criança não morrer. Se essa telha fosse um pouco mais fina, ele passaria com mais velocidade e aí reduziria menos a velocidade dele. E se ela fosse um pouco mais grossa, poderia ou evitar um pouco mais a velocidade, ou então até ele parar em cima do telhado. A equipe do SAMU, que prestou os primeiros socorros, conta que o menino estava consciente e muito assustado. Chorava bastante e solicitava a mãe, que a mãe estava, né, aguardando a autorização para entrar na cena. Uma criança de 3 anos, né, mas já conseguia localizar a dor, então foi aonde que nos auxiliou bastante nesse momento. Uma queda dessa altura, a gente já vai muito preocupado com o estado de inconsciência, né, uma desorientação. Então, quando a gente chegou no local, já tinham pessoas ali que tinham acessado o local, mas os bombeiros olharam para ela, pô, ela está só com escoriações, nenhuma fratura mais severa ali aparente, ela estava conseguindo se comunicar, então já foi um ótimo indicativo. Ainda durante o primeiro atendimento, os bombeiros conseguiram acalmar a criança. Desesperada, a mãe acompanhou tudo, sem poder se aproximar, enquanto o filho era socorrido. A mãe estava apavorada, desceu, estava perdida ali, e eu trouxe para cá, para o condomínio. Todo mundo desesperado, não sabia o que tinha acontecido. Os bombeiros imobilizaram a vítima e tiveram que tomar todos os cuidados para retirá-la do local. Os bombeiros acessaram aquele local, conseguiram colocar ele numa maca rígida para prevenir qualquer agravamento de uma lesão, e outra equipe de bombeiros adentrou o primeiro pavimento. Melhor do que retirar ele com a escada, que desenvolveria alguma técnica de salvamento em altura, fica uma coisa um pouco mais complicada. Em nota, o hospital para onde o menor foi levado, informou que ele foi internado na unidade de terapia intensiva pediátrica, sem necessidade de suporte ventilatório. O menino sofreu um rompimento do baço e uma fratura no antebraço. Está em observação e não corre risco de morte. Nós encontramos a mãe do garoto na recepção do hospital. Muito abalada, ela preferiu não dar entrevista. O amigo e dono do apartamento onde tudo aconteceu também não quis se manifestar. Por e-mail, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Balneário Camboriú afirmou que após tomar conhecimento do ocorrido, passou a investigar as circunstâncias dos fatos. Informou ainda que o procedimento policial encontra-se em andamento e, assim que for concluído, será encaminhado para o Poder Judiciário. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, quedas de crianças entre 1 e 4 anos ocupam o primeiro lugar na lista de acidentes domésticos. Para evitar esse tipo de ocorrência, a orientação dos especialistas é que as crianças estejam sempre sob a supervisão de um adulto. Outro ponto importante é não deixar sofás e camas perto de janelas. A instalação de grades ou redes de proteção também é fundamental. Um fator muito importante é que você cheque as especificações dessa rede de proteção. A empresa, com a normatização, dentro das normas técnicas. E aí, com essa garantia, você tem realmente uma resistência muito grande, que chega até 500 quilos por metro quadrado. Prevenção é a palavra-chave para a segurança das crianças. Foi um grande susto, mas graças a Deus a criança está bem. Isso que é importante. Legenda Adriana Zanotto